Pesquisa mostra que o brasileiro tem medo do câncer, mas não faz nada para evitar. Olá, meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e eu ajudo as pessoas a entender sobre câncer de forma que elas possam escolher a melhor forma de prevenir, de diagnosticar e tratar qualquer tipo de câncer. Faço isso porque o câncer é uma doença muito séria e o desconhecimento a respeito dessa doença faz com que haja mais dor, mais sofrimento associado ao diagnóstico de câncer. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Olha só como é que é interessante. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica na população brasileira mostrou que o brasileiro tem medo de câncer, sabe quais são os principais fatores de risco, mas na hora de fazer prevenção não faz nada. Não tem nenhuma atitude em relação a isso, adota uma atitude passiva em relação a esse conhecimento. Como é que foi feito esse estudo? Foi feita a entrevista de mais de 1.500 pessoas em 26 estados brasileiros com o objetivo de avaliar o conhecimento, avaliar as crenças e avaliar os hábitos das pessoas em relação ao câncer. Quais foram os resultados conseguidos nesse estudo? Perceberam que 93% das pessoas percebem que o tabagismo é o principal vilão no surgimento do câncer. Cerca de 84% das pessoas associam o câncer a uma herança genética e 83% à exposição solar. Com esses números percebe-se um elevado grau de informação. Afinal de contas, esses são fatores de risco ligados, importantes em relação ao câncer. Mas, apesar de conhecer os vários fatores de risco associados ao câncer, na hora de agir o brasileiro não faz nada. Vamos avaliar melhor um desses fatores de risco para câncer. O exercício físico, por exemplo. 80% dos entrevistados mostraram conhecer a importância da atividade física na prevenção de câncer. Mas somente 69% das pessoas disseram tomar alguma atitude nesse sentido. Ou seja, fazem uma atividade física com o objetivo de prevenção de câncer. Da mesma forma, com alimentação saudável, com frutas e verduras, a grande maioria reconhece que esse hábito é importante na prevenção de câncer. Mas somente 66% incorporam esse hábito como uma medida preventiva. O que se percebeu nesse estudo? As pessoas têm medo de câncer, mas é um medo que motiva pouco. Apesar do medo, as pessoas não tomam atitudes definitivas para prevenir o câncer. Falta também a realização de exames de rotina para a detecção precoce do câncer. Mas vamos analisar um outro aspecto dessa pesquisa, relacionados à crença da cura do câncer. 80% dos entrevistados acreditam na cura. E 80% reconhece a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia como um dos principais tratamentos. Esses são os principais tratamentos. E 73% dos entrevistados acreditam que a fé é um importante fator para a cura. Em relação a isso, é importante a gente fazer algumas considerações. A fé é importante no tratamento. As pessoas que têm fé sofrem bem menos do que quem não acredita em nada. Existem várias publicações científicas, vários estudos, estudando várias populações ao redor do mundo, mostrando a importância da fé no tratamento. Mas existe um grande problema. O grande problema é quando a pessoa abandona o tratamento esperando a cura somente pela fé, sem nenhum outro tipo de atitude que volta-se para o tratamento do câncer. Em relação às terapias complementares, o estudo mostra que 67% das pessoas acreditam que as abordagens complementares são importantes no tratamento da doença. Vários centros especializados em oncologia, grandes centros pelo mundo, adotam como terapias complementares acupuntura, yoga, meditação, técnicas de relaxamento. E essas abordagens conseguem uma melhor adesão ao tratamento. Ou seja, o câncer, o tratamento do câncer é um tratamento difícil. E à medida que você adota essas terapias complementares, as pessoas adotam melhor esse tratamento, eles passam melhor por esse tratamento e com isso aderem mais ao tratamento. Ou seja, tem menos chance de abandonar. Mas a gente tem alguma lição nesse estudo. Qual que é a lição? Primeiro, o conhecimento sem atitude não adianta nada. Saber quais são os fatores de risco, mas não agir para prevenir com base nesse conhecimento, não resolve o problema. Então, se você sabe sobre câncer, isso não muda nada na sua vida. Muda quando você age, quando implementa hábitos saudáveis. É isso que pode salvar a sua vida. Já que estamos falando em agir, tome atitude. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Compartilhe aquele conhecimento que pode ser útil na vida deles. Até o próximo vídeo.